As comemorações pelo aniversário da escola iniciaram no domingo com a celebração de uma missa presidida pelo bispo de Abaitetuba, Dom Flávio de Ovenale, seguida de um jantar. Nesta segunda-feira, alunos e funcionários participaram de uma manhã recreativa na quadra da Escola Salesiana do Trabalho, futsal feminino e masculino. Aqui dá 102, vai assinar a súmula. Nos corredores, competição de pingue-pongue, dama e xadrez. A escola completa 50 anos e os alunos que fazem parte desta história comemoram. Eu fico muito feliz de participar do Salesiano nesses 50 anos, pois a minha família todinha já participou das escolas salesianas. Eles lecionam, são professores e professoras da escola. Aqui eles dão oportunidades para os alunos fazerem várias coisas, dão uma certa liberdade, mas com disciplina. Eu me sinto principalmente orgulhoso por participar do ano de 50 na área do Salesiano, porque é uma entidade que apoiou o Pará, apoia aqui nosso estado e nossa região muito bem, porque como sendo uma entidade filantrópica, ela recebe doações, mas também doa pessoas, que ela tem a função de formar bons cristãos e honestos cidadãos. E é isso que o Salesiano está investindo, principalmente na gente. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte desta família. Com mais de 2 mil alunos divididos no ensino médio fundamental e nos cursos profissionalizantes, a Escola Salesiana do Trabalho tem como base educacional a religião. Essa obra é praticamente toda norteada nos princípios salesianos, essa congregação fundada por Dom Bosco, que teve sempre em mira evangelizar e educar os jovens, especialmente os jovens mais necessitados, mais fragilizados, mais pobres. A escola é conveniada a Seduc, mas possui um importante diferencial em relação aos outros colégios estaduais. Enquanto escola, enquanto estrutura funcional, ela funciona como qualquer outra escola da rede pública, com toda uma metodologia que a Secretaria Estadual de Educação implanta. Mas, se tratando de escola salesiana, nós estamos falando de uma atmosfera, de um clima todo favorável para a educação dessa juventude, que passa dos corredores que são sonorizados, pela relação horizontal que é estabelecida entre professores e alunos, a relação mais fraterna que é estabelecida dentro da comunidade escolar, passando pelo porteiro ao conselho escolar. Legenda Adriana Zanotto